Mano, vai pra um kit aí, velho. Tem um cabrito no meu corpo, mano. Ah, eu já coloquei o cabrito aqui, viu? Mas eu não queimei, não. A manhã tá perto de você, Bruno. Tá, mas tá no seu andar agora. Tá no outro lugar. Pera aí. Pega o cabrito. O cabrito já foi posto lá. Deus o tenha, viu? Que o demônio abençoe almas suas, viu, gente? Ô, onde é que tem o kit aí, mano? Onde é que tem o kit? Tem pra lá, pra lá, pra lá. Tá dentro da casa, no primeiro andar. Nossa, o Bruno tava aqui. E eu andando de quatro. E eu andando de quatro. Eu espero pra caralho que alguém venha aqui, viu? Vai me pegar de novo, lindone. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Nossa senhora, Deus o tenha aqui, Lua. Ah, vai pegar o seu Lui. Ah, vai pegar o seu Lui. Não vai, para, Bruno. Não vai, para. Quase caí, mano. Perdi o equilíbrio. Ela tá correndo pra... O que Lua, eu acho, que entrou na casa? Eu morri de safe, né? Eu morri tranquilo pra caralho. Você não tá vendo nenhum kit, mano? Eu não. Não, meu cabrito já tá ali dentro. Eu já fiz minha parte, sabe? Ah, tá, tá, beleza, beleza. Mas eu vou lá, né? Eu só tô esperando ela matar o que Lua. Você tem que ir lá, Dô. Eu vou citar. Eu morri, eu morri. Já aproveita, já aproveita. Tem que salvar lá. Vambora. Você morreu pra ela? Eu me beito, Dô. Eu me beito, vambora. Mas o cara morreu pra ela? Morreu, morreu, morreu. Vem, 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 Dô. Ela tá safe por enquanto. Ela tá safe por enquanto. Ela tá aqui no segundo andar. Chega aí, Dô. Chega aí, Dô. Vem, vem, vem. Eu, 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 eu vou reviver um deles aqui. Ô, 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 ô. Eu não sou gaco. Puta, velho. Eu tô com cabrito na mão, mano. Joga esse cabrito fora. Nossa, tá escuro agora, viu? Não, mas já vai atrás de uma palha pra pegar o bicho. Achei outro cabrito aqui, ó. Falta um, falta um. Eu tô indo aí, tô indo aí. Você pegou o cabrito ou não? Vou pegar agora. E vai faltar um. Aí esse último aí, ó, mano. Eu até lamento pra vocês. Não é da minha, né? Não, eu tô com mano, mas é a mão. Tem que achar ele, hein, Zé. Ih, ela ativou. Foda, hein? Ele tá lá em cima, o cabrito, você paga. Eu tenho quase certeza que ele tá lá em cima. Mano, eu tava lá em cima agora, não vi eles, ó. Cala a boca, Quilô. Fodeu, do outro. Ela aí, ó. Estão onde? Estão onde? Estão onde? Ela aqui, ó. Ai, caralho, meu Deus do céu. Calma, calma, vai morrer não, vai morrer não. Morreu. Ô, queima esse cabrito aí. Fodida. Queima, porra. Então, e agora, hein? Quilô, você tá vivo? Não, eu vou curar o cabrito, que eu acho que é mais... Revive o cara aí, Quilô. Revive o cara aí, revive o cara. É o último cabrito que falta. Mas tem que rever o Bruno, tem que rever o Bruno. Não, eu tô... Tem um lá, um na minha mão, um na mão do Dor. Quem que morreu aí, hein? Vamos lá, ajudar, Dor. Vamos lá, ajudar. Quilô, ajudar com o cabrito em mão, Louis? Ô, Quilô. A gente pode usar a landerna pra beitar. Vamos procurar a mulher. A gente pode segurar ela. Ah, pior que a mulher tá aqui, ela tá perto do corpo dele. Safe, mas aí tem, ó, tem um kit aqui, tem um kit aqui. Tem um kit aqui do lado. Não solta, não solta, Dor, não solta. Aham. Ah, mano, fodeu. Cadê você? Eu tô no segundo andar, que eu vou procurar o cabrito. Não sei que você desce aqui. Não, Bruno, nem dá pra você pegar o cabrito. Só você pode rever o kit, Lu. Só você pode rever o kit, Lu. Tá, 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 tá. Cadê, cadê? Aqui, ó, Bruno, aqui. Volta aqui, ó, onde você passou. Aqui, aqui, cheguei. Aqui, aqui. Ela vai ativar, hein, gente. Eu vou entrar na cozinha já. Relaxa, relaxa. Não, não, não. Não é protege eles dois. Caralho, a gente tem a lanter no V. Protege eles? Não tem o que descer. Não tem o que descer. É o último. Tá, ouviram ele? Tá aqui em cima, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Já ouvi, tá aqui em cima. Aqui em cima eu não faço ideia do que é. Tá com palha, tá com palha, tá com palha. Tô sem, tô sem. Puta, mano. Tá cheio de diabo aqui embaixo que eu dropei. Ela vai ativar, ela vai ativar. E eu tô na cozinha. Ô, vem pra cozinha aqui que vai para ela e sai. Vem pra cozinha, vem pra cozinha aqui, ó. Quem que tá aqui? Oi. Ô, babão. Então apaga a lanterna, hã? Ai, ai. Como é que você tá, generoso? Eu queria mijar, sabe? Você fala com o seu bomboso? Fala com o seu bombão. Pega pra lá de fora pra bugar o jogo. Se ela pegar pra lá de fora, eu tô com a cabeça fudida. Até travou. Ô, generoso, eu tenho com medo. Ela tá aqui. Ela vai me pegar. Ela desceu a escada, ela desceu a escada. Não desceu. Então ela vai pegar aquele gurizinho. Ela aí, ó. Não pega ainda não, não pega ainda não. Bora, bora, corre, corre, corre. Corre pra Angelo, exato. Ai, o bicho me prendeu. O cabrito do Lois tá aqui, hein, gente. Mano, um bagulho. Já sei onde tá o último cabrito e precisa de chave. Banheiro compartilhado aí, ó. Tá comigo a chave. Tem que abrir. Cadê o cabrito do Lois? Então, já que pegou o Lois, ela vai ficar suave agora. Vem cá, Dô. Vem cá, vem cá, venda. Ai, tá aqui com o meu corpo. Tá aqui com o meu corpo. Eu vou ficar do lado do kit aqui. Tá. Pô, tá foda, hein. Tá foda esses diabos. Tá foda. Abri o banheiro compartilhado. Abri, abri. Chega aí, Dô. Chega aí, Bruno. Enquanto ele tá comendo o negócio, me revive. Ah lá, ele aí. Gente, agora eu quero que vocês se fodam. Tá? Tá bom? Mas tem certeza que tá faltando só esse, Dô? Já, já. O outro tá na cozinha. É, um tá lá dentro já. Um tá lá dentro. Já coloquei. Peguei, peguei, Bruno. Peguei. E o outro tá onde? Banheiro compartilhado. Tá comigo, tá comigo? Banheiro compartilhado. Vou lá pegar o do banheiro compartilhado. Vocês pegam na cozinha aí. Então, o último tá na barra compartilhado aqui. Ela ativou. Eu vou ficar esperando com o Bruno lá na chasqueira. Mas, tipo, vai faltar o meu cabrito, né? Eu tenho que pegar um, não tem? Não, não, não. Não, só preciso que lua pegar um. Ah, tá. Não, não. Mas ele tem que pegar. É quase. Não, não tem não. Já tem uma fogueira. Não, mas já tem uma chasqueira. Ah, tá. É ele que vai ter que acender. Morreu. Morri. Morri, primo. Ah, puta que pariu. E esse braço aqui. E agora... Ô, Bruno, vem cá. Vem cá e queima. O cabrito que tá aqui, eu pego esse aí do noi. Sabe que não? Não, não, não. Ah, tá. Queima o cabrito que tá ali, ó. Não, não. Vou pegar esse já. Calma aí. Tô perto, tô perto. Não, mas quem vai queimar? Fodeu. Ela tá no porão. Ela tá no porão. Então, tem que queimar. Alguém tem que queimar, mano. Então, é. Por isso que eu falei pra ele não pegar. Mas, ó. Vou soltar esse cabrito. Peraí, não queima ainda não. Queima ainda não. Queima ainda não. Queima ainda não. Peraí. Ó, tem o kit ali, kit ali. Puta. Peraí, relaxa que eu queimo. O cabrito vai correr ali, ó. Ô, Louis, pega esse cabrito aí que eu já vou lá queimar aquele. E aí, ganhamos, ganhamos, ganhamos. GG? Aham. Ah, é, né? Tem que botar gasolina. Ô, mas vai ter que ficar um de frente ali, ó. Pra sentir a porrada pra ela pegar, hein, mano. Eu fico. Eu fico. Ai, meu Deus. Põe outro, põe outro, põe outro, põe outro. Põe outro. E ela tá com um chifre agora, hein, gente. Bora, 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 já coloquei mais um. Pô, já tá lá na frente, quem tá sem nada, vai lá na frente. Vai lá, tô com o cabrito na mão. Eu tô com o cabrito na mão também. Gente, ela tá feia, viu? Oi! Meu Deus, alguém tá lá, alguém tá lá. Peraí, sai de perto dela, quem tá com o cabrito. Se jogou na bala. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Beleza, coloquei meu cabrito, consegui colocar. Ele colocou, ele colocou. Ih, gente, só deixa eu dar uma notícia aqui. Não tem todas as gasolina, tá? Tem ele na frente, tem ele na frente, tem ele na frente. Pega lá, Luiz. Luiz, tá por aí. Nossa, ela tá igual o diabo, tá, gente? Ela tá feia mesmo, viu? Deus me livre. Qual botão que é? É o trigger ou o grab? É o trigger. Peguei, peguei o tipo azul lindo aqui. Põe, põe aí que eu vou ter que... Eu vou ter que dar um jeito de cair na boca dela. Vai, vagabundo. Vadiona. Você é vadia? Nossa, ela tá indo aí. Não, já é. Ah, mano. A gente ganhou. Cadê ela? Eu quero nem ver ela chegar aqui. Olha ela aqui. Você tá boa da cabeça. E você é um demoninho? Você não tá boa da cabeça. Você não tá boa. Ô demoninho. E o bundão, hein? Ô generos, ô generos, tira uma foto pra eu mandar pra minha mãe. Ela se fodeu. Acabou, porra. Mano, não é possível que a gente ganhou no VR, velho. Olha, o lag. Chama, porra. Nossa, eu tô treinando. Você tá morta, caralho. Fala a boca. 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 É mais assustador ver isso no VR, viu? Vou ter que dizer. Fala a boca. Fala a boca. E o jumpscaner no final, vai ter? Fala a boca. E aí, gente? Agora a voz de proximidade, colisão, sem kit médico. Ah, vai, vai, né? Sem bateria. E aí? Nós aí? Pô, eu sou um assusto, eu sou um assusto. Como vocês estão aí? Calma, você tá? Eu quero ver a cor da sua calcinha. Até pai dizer. Eu quero ver a cor da sua cueca borrada. Oh, mano, será que a gente foi os primeiros do mundo? Foi, foi, foi. Acho que foi, não tem nem inglês. Nesse mapa? Será? Foi, foi pra caralho, foi. Eu já procurei. Olha, cada um pegou o top 1 de uma coisa? Não. Caralho, que bonito. Foi isso mesmo? Ah, não. O Killua pegou dois. O Killua pegou um na minha frente. É, um nessa frente, mano. O Killua foi pego quatro vezes, mano. Oh, agora, sinceramente. Esse mapa aqui, ó, eu não quero nem ver. Ah, não, para, mano. Para, para. É o da mole, né? Ah, ô, eu tô até com um dedo de cabeça. Falar a verdade. Não, eu também não vou jogar esse mapa aqui, não. Eu quero que se foda. O que é isso aí? Deve ser o diabo puro, mas não. Dá pra nós jogar aí. A gente tem que colocar pra nós jogar todos os mapas. Entrou um demônio, agora foi no meu quarto. Que porra foi? Que porra. Obrigado.